Oi, oi meus amores, tudo bem com vocês? Espero que sim. Bem-vindo a mais um vídeo aqui no nosso canal. Olha, dia muito calor, gente. Muito, muito, muito calor pra estar nublado, sabe? Mas o sol tá bem limpo, bem bonito. E hoje é volta às aulas, né, gente? Pós-carnaval. E eu tô como já organizando aqui a comida, né, gente? Que é o que demora mais fazer e eles precisam almoçar pra ir pra escola, né? Então eu vou dar uma gelada aqui nessa pia, lavar essas panelas de macarrão, forma de bolo. Tudo bem rápido, porque já é 11h20, gente, e eles saem daqui de casa meio-dia e quarenta. Mas até tomar banho, almoçar, a comida ficar pronta, eu tenho que correr. Ó, tenho que fazer toda a comida, gente. Só tem aqui feijão, já esquentei. Mas depois eu vou esquentar na hora de almoçar, né, só pra poder ferver. Vou limpar o fogão bem rapidinho aqui e vou fazer arroz, né? Porque esse daqui tá bem zoado já. Deixa eu correr aqui pra poder dar almoço a eles. Quando eu estiver dando almoço pra eles, eu volto aqui com vocês, né? Que eu vou arrumar isso aí pra ir pra escola e vou estar gravando pra vocês, tá bom? Seja muito bem-vinda aqui ao canal Se for Novo por aqui. Se inscreve aqui, tá bom? Pra não perder nenhum vídeo. Ativa o sininho, deixa o seu gostei e comenta. O que você está achando aqui da minha rotina, se vocês gostaram de chegar até aqui. Tá bom, gente? É isso. Bora lá mais um vídeo no nosso canal. Já tô preparando o almoço, né? Já adiantei tudo lá já. E vim aqui mostrar pra vocês como eu organizo a roupa das crianças, né? De manhã eu já coloco tudo assim aqui em cima da cômoda. As roupas que eles vão usar no dia pra escola. Eles ainda não chegou o uniforme. A escola dá o uniforme aqui completo. Calça, jaqueta, camisa, regata e camisa de manguinha. Só que não chegou ainda. Dá pra chegar. Então aí com roupa assim normal até chegar o uniforme. E aí, ó. Aqui tá o do Nicolas. Que ele vai vestido, né? Shortinho, blusa, camisa, né? E sunguinha, sandália. Aqui tá do Pedro também, ó. Sunga, camisa, bermudinha jeans e a sandália dele. Quando ele estiver arrumado eu mostro pra vocês. Porque ele já tomou banho e eu vou dar banho no Nicolas agora. Tô aqui na correria, gente. Pra ir contra o tempo, né? Já que eu tô sempre acordando muito tarde e acaba atrasando, né, gente? E não tem como atrasar pra escola. E aí tô lavando roupa. Ali tem só dos meninos. Roupas brancas que eu deixei no sabão em pó. Pra poder, né? Ficar bem alvinha. E aqui tá as minhas, né? E jeans deles. Ali joguei tudo ali porque é a correria, gente. Depois vai ficar tudo arrumadinho. E aqui, ó. Pro almoço. Já preparei um macarrão delicioso aqui. Tô preparando um arroz. Olha, quase bom. Feijãozinho aqui. Já pronto. E uma linguiçinha frita ali. Tá bom? Não vou fazer alface. Tem alface ali, mas eu lá, gente, eu não gosto de lavar o alface. Sabe por quê? Às vezes vem lesma. Quando tem lesma a gente não come alface. A gente, tipo assim, ah, tem lesma, vou tirar, vou comer alface. Não, a gente joga fora. Só que se eu ver lesma, gente, mesmo jogando alface fora, eu fico uns dias assim com muito enjoo, com o estômago bugado, porque eu realmente tenho muito nojo de ir desse, né, bichinho aí que é uma lesma. Dessas mesmas que vem alface. E aqui costuma vir muito, sabe? No mercado que a gente compra, costuma toda vez vir um lesma no alface. E essa vez a Elias comprou lá de novo. A gente quase não compra lá por causa disso, mas ele viu alface bonita e trouxe, né, pra ver se a gente tá tudo bem. Aí a gente lava com cloro direitinho, mas se tiver uma lesminha em qualquer uma, a gente joga tudo fora, né? As galinhas, gente, a gente vai buscar, a gente tem galinhas, né, um moço tá olhando. É, a gente vai pegar, porque a gente, pra quem é novo aqui, a gente não tá arrumando nessa casa aqui. E essa casa que a gente construiu agora, que terminou de construir agora, e mudamos pra cá agora também, né? E o que acontece? Não tem galinheiro. Vamos fazer um galinheirinho, né, um espacinho pra elas, e vamos buscar elas, tá bom? São galinhas pequenininhas de raça, mas pra, vamos dizer assim, uma diversão, né? A gente não usa pra comer. A gente gosta de criar os bichinhos, tão muito bonitinhas. E aí essas comidas assim, alface, quando a gente não for comer, né? Como eu vou tornar a farmacê, eu vejo algum bichinho ali, eu não tenho coragem de comer, mesmo lavando, mesmo não tenho coragem de comer o restante, não tenho coragem de comer nada. E aí, tem, né? Sobra muito o resto de comida aqui em casa. Então a gente, é... Vamos pegar as galinhas daqui um dia, vamos fazer um espacinho pra elas ainda. E é isso, a rua já tá quentinho, tá quentinho ali também. Vou dar banho no Nicolas agora, o Pedro já tomou banho dele, o Pedro já tomou banho dele sozinho. Só quando eu quero dar uma caprichada mesmo aí, eu vou lá ajudar ele a tomar um banhozinho, né? Mas ele toma banho super limpinho, lava o cabelo, lava a orelha, toma banho bem direitinho. O Pedro já tem oito anos, já tá num rapazinho, né? E é isso. E... Aqui tá assim, ó. E aqui tá assim. Precisa arrumar esses pratos porque pia com prato, gente, seja sujo ou limpo, é complicado, né? Antes eu não me importava muito deixar o prato secando na pia, agora eu me importo, eu não gosto. Eu vou secar já, já vou guardar antes de eu dar banho no Nicolas ainda. E bora lá. Meio dia e cinco, o almoço já tá pronto. A única coisa que tá faltando terminar aqui é só o arroz, ó, que tem um pinguinho de água. Ó, já sequei ele dos pratos todinho, sequei tudinho ali, ó, e guardei, né? Deixei os pratos das crianças aqui, que agora eu vou dar banho no Nicolas. Já está lá no banheiro, né? Que ele foi lá fazer o número dois dele, adiantando a colherzinha dele, que eu tava vendo se o arroz tava seco, tá vendo? Aí está limpinha já. E eu vou colocar a comida pra ele, esse Pedro já está arrumado, vou deixar o Pedro comendo, né? E vou terminar de dar o banho de Nicolas. Depois eu estudo dele também e dou comida pra ele. Já coloquei a comida dos dois. Pra Pedro eu coloquei bem pouco, porque o Pedro não gosta de macarrão e eu coloquei bem pouquinho, né? Porque se ele quiser mais, ele vai pedir que ele come o biscoito. Já era onze e pouco, ele pediu pra comer o biscoito. Eu deixei. Então, ó, coloquei pra ele assim, ó. E pro pequeno, que é o menor de cinco anos, né? Coloquei isso aqui, ó. Coloquei mais. Porque ele come o macarrão. Já o Pedro não come. E eu não sei se ele comeu o biscoito, porque eu não vejo ele comendo biscoito. E eu vou colocar suco pra eles também. Vou deixar a mesa no jeito aqui. Foi? Espere que eu tô indo aí. Ele tá falando que tá no meu banho sozinho. Ó, pronto. Vou deixar aqui. O Pedro vai sentar aqui pra poder já esfriar na comidinha dele. Enquanto eu termino de dar banho no irmão dele, arrumar. E depois eu venho cá. Né? Aí eu vou colocar suco e... É isso, gente. Comidinha dele está prontíssima. Ó, gente. Ele já chegou pra almoçar e pra levar as crianças na escola. Ó, o Niki já tá aqui arrumadinho. A mochilinha dele. Garrafinha de água dele também. O Pedro também vem, Pedro? O Pedro tá vindo também. A gente tá indo, que já estamos atrasados, gente. Ó, o Pedro. Bora, filho. Na porta de escola. É isso aí. Deixa eu ir pra uma sorte. Tchau, mãe. Eu vou pegar. E é isso. As roupas aqui ainda. Dali, tenho que tirar aquela máquina quando eu voltar. Eu já daqui tem mais pesado. Essa bolsa tá muito pesada, Pedro. Vai ter que comprar o suporte do carrinho. Pedro quis mochila assim, mas só que tá muito cheio de material, gente. Muito pesada. Eu vou comprar o suporte pra poder encaixar na bolsa. Pra ficar uma bolsa de carrinho. E a de Nicolas é outra bolsa, só que a escola dele deu aquela ali também. Né? Que aqui eles dão. É o uniforme, calçado. Aí só as mochilinhas e os materiais também eles dão. Aí mochilinha e o material chegaram. E o uniforme ainda vai chegar. Ele já tá vindo aqui, ó. E eu vou indo aqui. Nós estamos aqui. Pode abrir o sapato? Pode. Mas pode. Já abriu. Já encha. Mãe, depois que eu tô chegando, mãe, eu vou te ensinar como que abre a porta. Tá bom. Gente, voltamos. Já levamos as crianças lá. Agora a gente vai almoçar. Elias passou no mercadinho, comprou refrigerante, graças a Deus, porque o calor aqui tá demais, gente. Só um reflete pra poder refrescar. E ele achou lá Maria Mole, gente. Olha isso. Quanto tempo que eu não vejo isso. E daí ele comprou quatro. Vai colocar pra gelar pras crianças quando chegar comer. E eu pedi pra comprar uma folha de louro e comprar cravinhos da Índia. Pra fazer chá pra desinchar, gente. Meu Deus. É muito bom. E é isso. Vou colocar pra gelar aqui. E vou almoçar. Ele já tá almoçando, ó. Ele já tá almoçando. Ó a nossa comida aqui, ó. Meu. Não quis arroz. Ali o dele. E é isso. As roupas tá ali batendo ainda. A gente desligou. Porque quando a gente sai, a gente não deixa ligada a máquina, não. Pode acontecer alguma coisa, né? A gente não sabe. A gente não tá aqui, né? Suponhamos que um fio pegue fogo, gente. A gente não tá aqui pra poder desligar o interruptor. Né? Então a gente não deixa ligada. Nossa máquina já é bem usadinha, né? A gente prefere não arriscar. E aí é isso. Agora a gente vai almoçar. E depois eu vou tirar a roupa que tá ali das crianças. Vou estender. E vou lavar todas aquelas ali de uma vez. Menos o tapete. Amores, acabei de lavar as roupas ali, ó. Já coloquei a última máquina. E, ó. Limpei a casa, gente. A casa tá limpinha. Tudo limpinho aqui. O chão. O banheiro. O banheiro eu não limpei, gente. Mas a casa eu limpei. O chão tá limpinho. E aí... Só vou finalizar ali as roupas agora. Vou colocar esse puff aqui. Esse puff é maravilhoso, gente. Eu já dormi uma noite nele, acredita? Foi fazer os meninos dormir no quarto deles, que eles não gostam de dormir lá. E aí eu... Coloquei no meio e deitei lá no cantinho, né? No chão. E fiquei conversando com eles na cama deles. Acabei dormindo na ponteira de madrugada. E é isso. A Elias tá ali, gente. Organizando pra poder fazer o muro. Né? Tá cavando a fundação ali. Ó. A pia tá limpinha. Aí eu vou lá mostrar pra vocês ele cavando os muros um pouco. Roupa tá aqui no varal. Esse tapete aqui eu não vou lavar hoje. Coloquei umas roupas brancas aqui de molho. A última máquina tá aqui. E agora eu vou lá mostrar pra vocês. O Elias fazendo a fundação pra o muro. E a casa tá assim, ó. Limpinha. Esse pano aqui depois eu vou lavar ele também. Tá querendo chover. E é isso. Vou lá mostrar pra vocês agora. Elias cava num buraco da fundação pro muro. Eu vou lá mostrar pra vocês. Vou lá mostrar. Eu vou pegar minha opinião. Pronto, meus amores, vim aqui finalizar o vídeo pra vocês. Eu estou deitada aqui um pouco, gente. Nossa, minha pressão acho que tava um pouco alta. Eu tomei um remédio, eu vim deitar. Ele ia estar lá finalizando o trabalho que ele tá fazendo ali, né? Nosso muro. E as roupas tá terminando de torcer, gente. Daqui a pouco eu vou lá estender. E por hoje foi só. Vou encerrar o vídeo aqui pra vocês. Daqui a pouco é hora de buscar as crianças. Espero que vocês tenham gostado, tá bom, do vídeo. Se for novo por aqui, se inscreva, ative o sininho para não perder nenhum vídeo. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.